O ministro da saúde que esteve no evento pela manhã em Sorocaba junto com o presidente Michel Temer antes fez uma visita à Santa Casa da Cidade. Vamos voltar a conversar com a repórter Amanda Campos que acompanhou o ministro da saúde e tem as informações. Oi Amanda. Oi Barazal, pois é, nós acompanhamos o ministro da saúde em uma visita junto com o padre Fábio também que é um dos gestores aí da Santa Casa de Misericórdia. O ministro Ricardo Barros passou por vários leitos da instituição, viu ali o que o pessoal precisa inclusive para tratamentos longos, tratamentos mais simples. Eles conversaram inclusive sobre os pacientes que precisam ser submetidos a tratamentos para se livrarem do câncer. Realmente um problema muito complicado. E sobre isso, nós também o questionamos sobre por que nenhuma ambulância viria para Sorocaba ou outras cidades da nossa área de cobertura, da nossa região. Sobre isso, ele conversou com a gente, vamos conferir. Cabe ao governo federal pagar a sua parte relativamente aos custos da saúde naquilo que é decidido na região de saúde. Então, é preciso entender o papel efetivo do Ministério da Saúde. Nós financiamos parte daquilo que estados e municípios decidem fazer porque são os estados e municípios que efetivamente detêm a execução do serviço de saúde no Brasil. Os serviços que são realizados não são notificados para o Ministério. Se eu não tenho a informação do que é produzido, nós não podemos pagar a nossa parte do que foi produzido. Então, desde que nós estamos no Ministério, prioridade máxima é a informatização, justamente para que tenhamos facilidade de entender o que acontece, planejar as soluções e participar com o custo. Pois é, o ministro também falou sobre equipamentos, sobre maneiras de estreitar essa comunicação, de todo mundo saber um pouco mais sobre os municípios e sobre a verba do governo federal. Sobre isso, vocês também vão conferir no Noticidade. Eu volto com você aí no estúdio, Barazal. Perfeito, Amanda. Obrigado pelas suas informações.